Mas hoje, se eu quiser começar... Vamos supor. Quero começar hoje nesse mercado. Sim. O que eu tenho que fazer? Ó, a primeira coisa que você precisa de entender são as estratégias que, de fato, dão resultado dentro desse mercado. Hoje a gente tem aqui uma comunidade que a gente não cobra nada. Vamos ver que eu falei pra vocês. Se você tiver interesse em ganhar, pegar ou morder um pouquinho dessa beirada desse mercado, talvez o Mike vai deixar algum link aqui pra galera rapazinha entrar. Se quiser entender um pouco mais como que funciona... Você chama o dele no Instagram também? Pode chamar no Instagram também. O Mike vai deixar o Instagram, mas vai deixar o link aqui embaixo também pra vocês poderem ver como funciona essa comunidade. E essa comunidade é loucura, galera. Eu abro a minha tela, de fato, junto com os meus sócios. A gente abre a nossa tela, de fato, pra mostrar o que a gente faz na operação dia após dia, galera. Tipo, eu não vou tirar nada da minha cabeça que a gente não tá fazendo na operação. E tudo que você vai precisar de fazer é entrar nessa comunidade pra você poder entender um pouco mais, porque aqui é um vídeo curto. Não tem como eu explicar como que você vai fazer, como é que você vai achar uma casa de aposta boa pra você poder ganhar seu dinheiro. Mas, basicamente, é entrar na nossa comunidade. Então, o mercado de iGaming funciona, dá certo. Basicamente, você é um afiliado da casa de aposta, né? Um afiliado da casa de aposta, galera. Você participou sobre o lucro da casa, né? Basicamente, você é sócio da casa, galera. Só pra poder resumir, né? Você é sócio de uma casa de aposta. A casa de aposta te dá toda a estrutura, que é a própria casa, os jogos e tal, te dá um suporte ali. E o que você precisa fazer é colocar usuários dentro da casa. Indicar pessoas que gostam de apostar e a casa vai te pagar muito pra você poder colocar usuários lá dentro. Inclusive, galera, a gente separou algumas perguntas. Que o Felipe, que tá aqui com a gente, ele vai participar agora aqui. Que ele é um cara que entende mais o mercado, já tá mais na linha de frente ali. Então, um cara especialista, que ele vai poder aqui, ó, sugar do Dênico, mais... sugar do Dênico. Ficou gay, né? Ele vai poder entrar... Ele vai poder entrar mais pra dentro do Dênico. Ai! Com mais conhecimento aqui. Com as perguntas mais elaboradas, tá? Filipinho, cadê você, Filipinho? Bora, meu filho! Caralho, papai! E aí, bebê? É ele! Vai, 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 vai. Vai se apecar as perguntinhas. Senta aí, senta lá, tá? Vai entrar no Dênico. Vai entrar no Dênico. Deixa o telefone aqui na coxa pra poder gravar o áudio, pai. Foda!